Como montar uma anamnese personalizada para personal training? Sou o professor Fábio Sassim do Viajando pela Fisiologia e hoje vou mostrar pra você quais perguntas estratégicas deve ter na sua anamnese e quando você usa anamnese. Fala, galera! Beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao Viajando pela Fisiologia. Se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Assim o YouTube avisa você quando eu postar um novo vídeo aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu recebi uma pergunta muito bacana que foi assim, professor, como é que eu posso criar a minha própria anamnese? Um personal trainer me perguntando. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu dividi em vídeo 1 e vídeo 2. Se você não assistiu a parte 1, clica aqui no card, assista a parte 1 primeiro e aí você volta pra esse vídeo aqui. Combinado? Bom, vamos lá. Na parte 1, eu mostrei, dei vários exemplos do que é uma anamnese e do pra que serve uma anamnese. Então, eu mostrei vários exemplos em que a anamnese a gente usa pra definir quais testes de aptidão física a gente vai aplicar no cliente personal e também a gente usa informações estratégicas para a prescrição do treinamento. E também mostrei, obviamente, pra que serve, porque você, personal trainer, tem que obrigatoriamente fazer uma anamnese. Beleza? Bom, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar o item 3 e o item 4. Então, o item 3. Professor, legal, eu entendi o que é a anamnese, pra que serve a anamnese. Agora sim, professor, quais perguntas eu devo colocar no meu questionário de anamnese? Bom, as perguntas, elas têm que ser estratégicas. Então, pense o seguinte, quando você responde um questionário, e esse questionário, seja um questionário impresso ou digital, quando você tem um questionário que é muito longo, você gosta de preencher? Você não fica de saco cheio de preencher? Você não começa a preencher tudo de qualquer jeito, só pra acabar logo? Pois é, as pessoas não gostam de responder um questionário impresso ou digital que seja extremamente longo. Então, por exemplo, se você pegasse as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte pra elaborar uma anamnese, você teria que usar pelo menos 10 questionários, sendo que cada questionário tem, em média, 15 perguntas. Então, a pessoa teria que responder, em média, 150 perguntas. Então, imagina o teu aluno de personal que fechou o contrato com você, e na primeira sessão você entrega um chumalhaço de folha com 150 perguntas pro cara preencher qual que vai ser a percepção desse aluno no primeiro dia de treino. O aluno vai perceber assim, esse personal está me enrolando, eu que vim aqui pra treinar e não vim aqui pra passar o dia inteiro respondendo um questionário de 150 perguntas. Então, o que eu sugiro pra você, personal? Que você coloque, no máximo, no máximo, algo entre 15 e 20 perguntas estratégicas no seu questionário. Essas 15 e 20 perguntas têm que ser perguntas que as respostas do cliente tragam pra você informações úteis. Para, número 1, você decidir que tipo de avaliação física você vai fazer, que tipo de teste você vai fazer. E segundo, que traga informações úteis pensando na prescrição do programa de treinamento pra hipertrofia, pra sei lá o quê, beleza? Então, algumas perguntas que são chaves, anota aí. Primeira pergunta, algumas perguntas que são chaves. Por exemplo, histórico de doença cardiovascular na família. Se você tem um aluno de personal que diz, olha, o meu pai, o meu avô e o meu tio morreram de infarto. Então, o que isso significa? Que tem parentes de primeiro e segundo grau na família que morreram de infarto. Então, significa que esse indivíduo tem uma pré-disposição genética para doença cardiovascular. Sabendo disso, tem que ter uma segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? Você tem alguma doença? Qual é essa doença? Há quanto tempo você tem essa doença? Que tipo de remédio você usa pra controlar a doença? Então, por quê? Porque, por exemplo, se você for fazer um teste aeróbico de esteira progressivo máximo, já não é indicado pra esse perfil. Você começar um programa de treinamento com treinos ultra, mega intensos, já não é adequado por esse perfil. E com uma única pergunta, você já sabe que deve esperar um pouquinho pra começar, por exemplo, com treinos intervalados de altíssima intensidade. Não é que você não pode usar, você deve esperar. Então, primeiro, histórico de doenças cardiovasculares na família. Legal? Vamos lá. Segunda pergunta. Se a pessoa tem algum tipo de doença? Se algum médico já disse pra ele que ele tem algum tipo de doença? Então, qual é essa doença? Há quanto tempo tem essa doença? Que tipo de remédio ele usa pra essa doença? Por exemplo, se a pessoa falar que tem hipertensão arterial e toma qualquer tipo de remédio que é a base de beta-bloqueador, que é um remédio que bloqueia a ação do sistema nervoso simpático, lá nas fibras do miocárdio, então eu não posso prescrever e nem controlar o treinamento, seja lá qual for, pela frequência cardíaca, porque vai ser um número enviesado. Então, nesse caso, a gente usa outras variáveis pra prescrever e pra monitorar o programa de treinamento. Beleza? Então, segunda pergunta, terceira pergunta. Se você tem algum tipo de dor no corpo, algum tipo de desconforto no corpo, então, onde é esta dor? Esta dor é uma dor mais intermitente, que ela vai e volta, aparece de vez em quando, ou é uma dor contínua? Esta dor, qual é a intensidade na tua percepção? De 0 a 10, sendo 0, sem dor, 10, dor insuportável. Por quê? Se a pessoa falar assim, eu tenho dor no joelho quando eu subo escada e quando eu tenho que correr, então você já sabe que você não vai começar um programa de treinamento aeróbico, por exemplo, na esteira. Assim como você sabe que não vai começar um programa de treinamento com peso corporal, onde tem exercícios que exijam demais articulação no joelho. Então, você vai começar um programa de treinamento na musculação para ganhar força muscular na musculatura do quadril e do quadríceps para proteger esse joelho, para depois fazer burpee, para depois botar, por exemplo, na esteira para correr. Beleza? Então, vamos lá. Além de dores, quais perguntas você tem que ter? Fatores de risco para a doença crônica. A pessoa fuma? A pessoa bebe? A pessoa tem colesterol elevado? A pessoa... Qual que é o percentual de gordura da pessoa? Então, o que é um fator importante? Ou qual que é a circunferência abdominal da pessoa? Você pode colocar isso na anamnese também. Se a pessoa está dormindo bem ou está dormindo mal? Porque se ela está dormindo mal, é possível que o rendimento no treino dela não seja um rendimento verdadeiro. Então, é um rendimento abaixo do que ela poderia dar. Então, se você forçar demais no treino, pode ser que isso desorganize ou piore o sono da pessoa. Então, perguntas relacionadas a fatores de risco. Por quê? Se ela tiver três ou mais fatores de risco, existem testes específicos de avaliação física que você não pode fazer. Beleza? Agora, é claro. Dependendo do perfil de público que você tem, entram perguntas ultra estratégicas. Então, por exemplo, quando eu escrevi esse livro digital, porque ele é um livro digital, o arquivo é digital, mas você pode imprimir em papel A4 e ficar com a cópia do livro impressa também. Quando eu escrevi esse livro, o que eu fiz? Eu peguei esse livro e eu fiz modelos ultra específicos de anamnese para dez perfis diferentes de clientes atendidos pelos personagens trainers brasileiros. Por exemplo, aqui você tem modelo de anamnese ultra específico, por exemplo, para gestantes, por exemplo, para mulheres no pós-parto, obesos, diabéticos, hipertensos, idosos, pessoas do pós-Covid, pessoas com depressão e mulheres que querem emagrecer. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Se você pegar uma gestante, você, personal trainer, precisa saber se nessa gestação, se existe algum fator limitante. se nessa gestação o médico ou a médica sugeriu que não fizesse alguma coisa, se nesta gestação ela está sendo uma gestação de risco ou uma gestação de não risco, então, baseado em perguntas específicas, você vai descobrir isso e baseado na resposta da gestante, você vai, obviamente, decidir o que prescrever e o que não prescrever. Por isso que se você não tem esse livro digital, gente, apenas R$ 37,90. É preço simbólico, tem mais de 150 folhas e você tem 10 modelos altamente específicos para esses grupos que eu falei para você. O link está aqui na descrição da bio, beleza? Então, dependendo do grupo que você tem, você pode ser ultra mega específico nas perguntas que você vai fazer, beleza? Então, vamos lá, para terminar o vídeo, quando que você aplica a anamnese? Gente, não é apenas no início de um problema de exercício. Você pode aplicar no início de um problema de exercício, mas a cada vez que você faz uma reavaliação física de gordura, antropometria, VO2, força, blá, 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 você pode reaplicar a mesma anamnese. Por quê? Porque à medida que a pessoa treina, a percepção de dor diminui. À medida que a pessoa treina, o sono ruim, ele tende a regular. À medida que a pessoa treina, ela se sente mais feliz, ela se sente mais esperançosa. E, portanto, se isso tudo muda, é provável que você vai mudar também, obviamente, a prescrição do treinamento. Então, toda vez que você fizer uma reavaliação física, faça também, novamente, a anamnese. E a minha sugestão é que você crie modelos de anamnese específico para, obviamente, os perfis específicos de clientes que você tem. Então, por exemplo, um homem e uma mulher que querem emagrecer. As percepções do homem de emagrecimento é uma, as percepções de emagrecimento da mulher são outras. Então, eu preciso ter um modelo para homem e preciso ter um modelo para mulher. Por isso que no livro digital, 10 modelos de anamnese para personal training tem um modelo para homem e tem um modelo para mulher. E, se você adquirir, você vai ler, você vai comparar as anamneses e você vai ver que tem perguntas que são similares, mas tem perguntas ultra específicas para te ajudar na prescrição do treinamento. Beleza? Então, o link está aqui na descrição do vídeo de R$69,90 por R$37,90 para você que é do YouTube, mas eu deixei liberado apenas 100 exemplares, então pode ser que acabe a qualquer momento. Então, clica no link e já garanta a sua cópia. Beleza? Gostou do vídeo? Então, faz aí o seu modelo de anamnese, comece a aplicar e não tenha dúvida nenhuma que você vai se diferenciar só porque você faz uma coisa que todo mundo deveria fazer, mas que a grande maioria não faz, uma coisa simples e prática chamada anamnese. Um grande abraço e até o próximo vídeo.